Eu quero terminar a missão, vamos terminar a missão logo Vamo lá, tem um moço saindo da caverna Ih cara, eu achei que eu já ia pro boys, ah meu, mas não, não é boys agora ainda não E aqui fodeu né, que aqui eu tenho que pular no veneno E eu não sei nem cadê a pedra que eu tenho que quebrar Vamo lá Ih, aqui é o boys já, é o boys mesmo meu amigo, é o boys mesmo A Raikiri lá tá com 250 de dano Eita pichorra O que aconteceu? Ah, tem topenta Aprender habilidade Fodeu amigo, sobe aí filha da puta Ativa paradinha aqui O espírito do guardião tá falando algum bagulho aqui muito louco Ah cara, essa filha da puta sobe que viado Aí você vai foder o esquema, meu irmão desce Sumiu Cadê a pedra, cadê a pedra Pega essa porra aqui que eu não sei o que que é Cintopenta, cadê a centopenta Mano, cadê o bagulho pra quebrar aqui viado Hum, ai que legal Ih cara, tá aqui Sobe filho Ativa o bagulho aqui As pedras são o corpo dela Eita carai Agora fodeu Ih, é mesmo, olha lá Habendo um golpe Ah, eita porra Hint, eu vou apainha muito aqui Ai carai Pera aí Vamo lá boy Tô 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 Música 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 Música